Vocês têm que fazer alguma coisa. Façam isso antes que as coisas piorem. Arruinei minha reputação, falei muita besteira e provei que sou um babaca. Com a mão, com o Miguel. Ainda mais com você. É, eu não sou a mais. Lá, meu... Se liga, mãe. Eu sou uma aberração. Eu nunca vou ter outros amigos além do Dimitri. Eu nunca vou ter uma namorada. Sabe, eu sempre vou ser aquele garoto que tem um lábio estranho. Que me troca. Mas aí você me colocou numa situação em que eu tinha que entrar pra um dojo. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Ignora ele. Ele sempre foi um valentão e você não é assim. Eu não sei mais quem eu sou. Se não quiser ser um nerd com uma cicatriz no lábio, tem que ser radical. Acho que você tem uma luta pra vencer. Tatua a cara ou arranca o olho. E pra vocês, nenhum lugar é seguro. Alguém de seu amigo, sem coxa. Olha essa aberração. De garoto, eu beijaria essa coisa. O Robbie ganhou tantas lutas contra você. É, e uma delas foi contra você. Então, pelo jeito, você não é de nada. Ele merece representar a gente. Uau. Eu vou levar a sério a sua honra. Beleza, tá tranquilo. Eu vou arrebentar essa tua cara de otário. A não ser que queria levar uma surra, acho melhor ficar do seu lado do parque. Bem longe da gente. E aí, campeão? Lutem! O que foi? Eu não consigo respirar. Quer saber? A vida é assim. Às vezes você ganha, às vezes perde. Mas tem que seguir em frente. E você nunca seguiu. Continua bancando o valentão como sempre. Mas todo mundo que você já zoou já te quebrou. Agora é guerra! Chega de lindar. Tá na hora de soltar o falcão. Ponto! 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 Aaaaaaah!